Meu reggae é de primeira com o Caldeirão, vem! É de primeira! Atenção Salvador, atenção Bahia Brasil! Primeira! É de primeira que o povo gosta! Alô meu trabalho, doutor! É de primeira! Hoje a festa vai ser boa e o agito tá em alta Chame as minas, chame os caras Dois bebês aqui no fundo É de levo, é de rosa E o uísque é de primeira A cerveja está no cruz É um reggae até a segunda-feira É de primeira! Hoje o meu reggae é de primeira É de primeira! E vai até segunda-feira É de primeira! Meu reggae é de primeira É de primeira! E vai até segunda-feira As novinhas perdem a linha É aquele amoroso Chame, 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 gente Pra semana tem de novo As novinhas perdem a linha É aquele amoroso Chame, 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 gente Pra semana tem É de primeira! É de primeira! Meu reggae é de primeira É de primeira E vai até segunda-feira É de primeira! Meu reggae é de primeira É de primeira! Vai até segunda-feira É de primeira! É de primeira! Alô meu trabalhador! É de primeira! Portal pagontão.med A festa vai ser boa e o agito tá em alto Chame as minas, chame os caras O reggae negro, o white Ross, o whisky é de primeira A cerveja está no frizzão É de primeira, sai do chão, sai do chão É de primeira, que vai até segunda-feira É de primeira, meu reggae é de primeira É de primeira, que vai até segunda-feira É de primeira, o nosso reggae, nosso reggae é de primeira Até segunda-feira, meu reggae é de primeira É de primeira, que vai até segunda-feira É de primeira É de primeira É de primeira É de primeira É de primeira